Galera, galera, não pula o vídeo não, se você for por lá e compartilhando Eu vou para lhe mostrar um produto novo que chegou para vocês Então acompanha, bora lá, acompanha nós aí, bora lhe mostrar já o pessoal já que chegou Galera, isso aqui é novidade, isso aqui é coisa boa, vale a pena você ver, não chegou, vamos lá Serrinha da Prata é ouro que brilha e sua família é show de bola Lugar de guerreiro, povo decente, inteligente que faz história Planejava mostrar ali, tá aí moiado Vou ter que mostrar aqui agora pessoal, você está doido Galera, olha o material que chegou para mim Produto novo, estoque renovado, agora essa é bem feita Essa é bem feita demais Alça, as alças, ela tem uma estufazinha Olha que beleza, estufazinha e não molha não, cara É fofinho aqui e não molha nessas alças Olha que beleza esse material, feito de lona galera Uma lona de ótima qualidade Deixa eu abrir aqui para vocês verem esse produto Muita gente que gosta de acampar Adquire esse produto da gente Ah, eu gosto de andar no mato, gosto de fazer pescaria Então tem que ser com esse produto aqui, ó Tudo na segurança galera, aqui tem Deixa eu abrir bem direitinho aqui para vocês verem Olha que beleza Bolso Tem um bolso de dentro Um super bolso de dentro Tem outro aqui, cara Galera, tem um bolso aqui, ó Prestei atenção aqui, ó Tem um bolso aqui de dentro, cara Você pode colocar documento aqui, ó Pode colocar documento Se quiser fechá-lo Só é deixar ele fechado Fecha o zíper Já era Olha que beleza E tem outro bolso Tem a divisão aqui, ó Tem a divisão Primeira de luxo Além dessa divisão Tem um bolso aqui do lado de fora, ó Para quem quiser guardar a chave Olha, outro bolso aqui, cara Primeira de luxo Dá para guardar bastante coisa nesse produto Esse é a primeira de luxo Olha, ele se abre aqui Para aquele efeito sanfona Ele se abre Aí é que cabe coisa dentro E ele tem a alça de costa Para você carregar ele nas costas E ainda tem essa Alça grandona aqui Para você levar ele aqui, ó No ombro Olha que beleza Imagina você está indo de viagem Para você levar Seu material para a rarim Enquanto vai viajar Você coloca ele aqui de lado, ó Já era, filho Você está doido Para você Colocar Ela no ombro O matulãozinho De você, né Olha que beleza Aqui é testa de aprovado Esse daqui está cheio, galera, ó Matulão Ele é bonito Cheio, entende? Olha ele cheio Como é que fica, ó Cheio, hein? Completinho de coisa Aqui cabe coisa, meu filho Aqui cabe coisa Para você levar Você quer ir acampar E aproveita, olha Até lanterna Dá para você levar Dessa lanterna, galera Eu só tenho Dez unidades, cara Só estou com dez unidades Dessa lanterna E as cinco primeiras pessoas Que entrar em contato Para adquirir essa lanterna Eu vou mandar os carregos De brinde dela Pelo menos as cinco primeiras Que eu vender Vai com os carregos dela Que é duas pilhas onas Que pega aqui Passa a noite todinha Aquilariando Se faltar energia Você já fica Aquilariando sua casa Aquilaria a noite todinha Só com duas pilhonas Aqui, ó Aquelas baterias Naquelas pilhas Raio vaco, entende? Primeira de luxo Olha as pilhas Aqui Essa é topada Essa daqui Quem quiser Só tem dez As cinco primeiras pessoas Que entrar Já vai ganhar O carrego Pode ficar tranquilo Que eu garanto O carrego de vocês Entende? E olha aqui, beleza É... Pra segurar Pra ter toda a segurança Aqui, galera Nesse maculão Tem uma fechadura aqui E outra aqui, ó Primeiro, ó Olha que beleza Já abre Olha o tanto de coisa Que cabe dentro dela, ó Olha Aqui dentro, ó O local do bolso Relembrando Todos tem o local do bolso, galera O bolso aqui Se quiser guardar documento A chave do carro Da Haluk Da Haluk Do Fiat 1 Do Gol Pode guardar aqui, ó E é só o outro E cabe muita coisa, cara Olha que beleza É aprovado Produto ou não Você deixa aí Um comentário Olha o tamanho Diz isso daqui Que cabe Meu Deus do céu Os bolsão grandão Moço, olha Aqui cabe coisa Matéleondas Cava aqui dentro Esse material É testado E aprovado Esse daqui A gente faz um frete Gratis aqui Pro Nordeste O frete Até 30 real Nós cobre o frete Até 30 real Nós cobre o frete Desse produto aqui Ah, Alain Eu sou de São Paulo Eu quero comprar Um produto desse seu O frete é 70 real Pra São Paulo 70 real É 70 real aqui 70 real Você Nós dá desconto De 30 real Nesse frete 30 real Nós consegue pagar Aí no caso Vai ficar só 40 Você só vai pagar 40 real de frete Já é uma ajuda Pra você também É só o ouro Esse produto aqui Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Esse daqui É totalmente Frete grátis Esse daqui Esse produto aqui Eu tenho ele Em estoque Esse daqui É totalmente Frete grátis Você pode entrar Em contato Pra comprar Pode adquirir Sem dó Esse daqui Totalmente Frete grátis Qualquer coisa É só entrar em contato Galera Os atos Vai ficar aparecendo Aí Você entra em contato Com a gente E é só o ouro E olha a praticidade De você Vestir uma roupa Dessa Essa daqui Eu uso Vou usar agora Principalmente Vou botar uma ceba Lá embaixo Que eu quero filmar Lá Aí vai ser só o ouro Vai ser cor linda E eu vou filmar Utilizando Essa roupa aqui Olha Minha câmera Zona já está Preparada Câmera Zona já está Preparada Eu vou Utilizar Essa roupa aqui Fica mais difícil Da langú Viajante Aí é Primeira de luxo Olha E é Demora pra vestir Olha E demora Pra vestir Do jeito que eu Peguei aqui Olha Olha A demora Pra vestir Galera Olha Por riba Dá outra mesmo Pode Vestir por riba Essa camuflagem É perfeita Principalmente Nesse tempo Agora né Que já começou A secar o tempo Já começou A pegar verão Essa roupa É 3D No claro Ela fica mais clara No escuro Ela pega um tonzinho De escuro também E é só ouro Essa daqui É no zíper Tô dando o zíper Galera Olha E demora Pra vestir Aqui é Em um minuto Você já tá vestido Já Aí é Que é só ouro Eu jogando Bolão Aqui lá Lá Na mata escura Um jogador Que tava lá Assistindo Eu disse Alain Você deixa Passar um gol Se você De deixar Nunca mais Eu concorra Você Aí eu Digo Eita Acabou Porra Eu perdi O cliente Que aqui Não vai passar Nenhum gol Não Aí nós ganhou O jogo De 2x1 Passou um gol Ainda Nessa história Ele encomendou Foi uma roupa Dessa Aí eu vou Levar Aí eu vou levar Pra ele De 230 reais Frete grátis Essa roupa Galera Ó 230 reais Frete grátis Essa roupa Isso é a roupa De camuflagem Em 3D Top de linha Testado E aprovado 230 reais Frete grátis Pra qualquer lugar Do Brasil Ô Alain E o caboclo Que tu deixasse Passar um gol Mónde ele Ser teu cliente Cara Esse cara Eu fiz até Uma promoção Pra ele Já que ele Vem pra aqui Domingo Vai ser 200 reais Pra ele Já que ele Vai pegar Na mão E outra Vai ser 12 brindes Eu já falei Pra ele Vai ser Um pio De asa branca Vai ser Um pio De inambu Do pé vermelho Pra ele E vai ser Só o ouro Aí é que o cliente Vai ficar satisfeito Pode compartilhar Esse vídeo Galera Com todo mundo Aí Tanto você Que quer matulão Que nós Tem a pronta entrega Aqui pra São Paulo Rio Grande do Sul Santa Catarina Tem alguém De Santa Catarina Tem alguém De São Paulo Lá aí Que tá assistindo Rio de Janeiro Pode adquirir Sem dó Que a gente manda Você não paga Mais que 40 reais No valor do frete Beleza Já a roupa 3D Eu mando frete grátis E garanto pra você Pode ficar tranquilo Depois que eu digo Isso aqui A roupa 3D Que eu mando frete grátis Pode me cobrar Que eu mando E garanto Beleza Um abraço galera Tamo junto E pode seguir Nos apai Pode chamar E adquirir Nosso produto Valeu Música 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 Música